A CIDADE NO BRASIL 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 E neto as desculpas provoca uma briga ativa que gostou Que rompiu sem neve, ferrou e trouxe as delas Que uma irmã se amou e dominou Faz parte do chão Faz parte do chão Meu povo Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor